Salve galera, beleza? Pra quem não me conhece, aqui em Fala e Gratiano trazendo mais um vídeo pra vocês, depois de tanto tempo, hoje jogando The Forest com os amiguinhos, lembrando que esse vídeo é a parte 2, a parte 1 vocês vão encontrar no canal da nova youtuber, Carol Seven, se apresente Carol! Oi, eu sou a Carol! Estamos também aqui com dois novos personagens, que a gente espera futuramente que ele também faça parte dos outros vídeos, no caso, o senhor Burritos Opa, tudo bom? Tudo bem Ele fala e ele responde, tá ligado? Estamos aqui com Luís Não quero comentar nada Tá, e o mito que todo mundo já conhece, o senhor das introduções e de finalizações, Zero, se apresenta Zero É, é isso aí Oi, esse é o Zero, se apresentando nos vídeos Você percebeu que o único que... Agora vamos fazer alguma coisa aqui Que é preto, que é o Zero? O Zero é o único negão da galera É porque eu sou racista Isso vai dar uma treta Sim, porque vocês estão batendo nesse tronco Porque eu fiquei pistola com ele, deixa eu Sim, vai fazer o que agora? Tomar gole d'água Bebe aí O Luís quer achar outro local pra construir Eu tô querendo cercar isso aí Pra depois achar outro lugar pra construir Eu tô querendo achar Ah, peraí O que é isso aqui? Vamos achar um lugar Destrói essa casa Destrói Tá, eu que... O Cambada, só pra... Esse lugar aqui falta recursos Falta muito stick Tem que ficar muito longe pra ir buscar stick Verdade Só pra saber Como é que eu faço pra aumentar meu life Já que fizeram a proeza de me bater até o meu life Eu tô aqui, eu tô aqui Eu tô aqui, eu tô aqui Tem o remédio Eu tô aqui, gratidão Eu aconselho a gente fazer no mesmo lugar que a gente fez no outro Eu acho que eu tinha... Cadê? Tá, na minha mão É que a gente vai achar esse local agora, né, burritos É o remédio Eu sei onde é, eu sei onde é Eu sei a direção Eu não disse que eu tinha isso? Eu sou... Eu sou... Não devolve, eu sou grato Ah, eu... Nossa, peguei o peixe Eu comi, não tá subindo Ah, é O life ali do lado O estômagozinho aqui é... É... Chá, pálala Chá, pálala Nossa senhora O gratiano não solta muito burro Eu não sou burro É, sim Carol, vai soltar o primeiro vídeo e quando, Carol? Se eu conseguir editar amanhã Opa Aqueles de Rainbow que não é gravado, você já postou? Ainda não, eu não consegui editar ontem, né, amigo? Tá, vamos Carol foi pra uma festa, tomou uma caca Não Cainã, Cainã Pra onde fica? Gente, eu sou Cainã Se você não sabe que um me chama por burritos e outro por Cainã Então, vamos ficar meio confusa Oi, gente, eu achei um... Aqui, vai ser aqui Achei mais uma caverna Vou gravar, então Volta pra gravar aí, porque eu não sei se isso aqui vai... Esse vídeo aqui tá... Eu não passei indo Mete uma bandeirinha no lugar Tá aqui, gravando É, rapidão Como vocês perceberam, a Carol tá gravando Aí o microfone dela sobe absurdamente Então vocês vão escutar a Carol bem melhor agora Que bom, né? Vou começar a fazer uma voz aqui sensual É, faz a voz, faz a voz sensual, Carol Tem ontem Faz a voz, faz a voz Pera aí Vamos fazer aquela voz sensual Estou... Estou... Estou me assustando, Carol Estourou o áudio da cara aqui Leva meu celular Tá aqui, deixa eu fazer um bagulho pra você Mas essa daqui... Essa daqui é a caverna do machado Eu falei isso Mas já, mas no segundo vídeo Já tá machado aqui Fia Pra você ver Mas aqui conhece o mapa mais do que GTA Mas é bichão Ó, deixa eu fazer um... Eita Ó os bichos O Carol, ajuda eu a procurar no livrinho Onde fica uma bandeira 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 E só pra saber Por que vocês querem encontrar A primeira parte do avião? Porque lá tem a Flare Gun Tem o que? Flare Gun É uma arma de fogo Que tá com a Flare Aí... Tá com fogo nos bichos Ah, Flare Gun Ah não, vai mais baixo Vai mais baixo Cadê? Não, mas pra gente passar Mas eu tô falando baixo Ah tá não Tô falando da altura do negócio É isso aqui? Ah tá, tu vai fazer... É, dá pra fazer um armazém aqui embaixo Não tá baixo demais Deve ficar o piso bugado Vai Posso começar a quebrar madeira Pra fazer isso aí? Ah, achei bandeira Pera aí Eu tô subindo mais um pouco Tipo meio metro Vou quebrar madeira Pra fazer isso aí Vocês perceberam que não tem intro No meu vídeo mais Pois é, tem nome Só um... Pra que fazer intro, né? Direto É, eu... E eu não sei nem com quem eu tô falando Volta aqui, Carol Os caras tá tudo pra lá Vamos com ele Achei panelinha, gente Calma, eu vou pegar carrinho Boa, Daryu Eu tô supando Tem dois chevetes aí, né? Ou só tem um? Tem dois Tá, então... Não dá pra pegar Não dá pra pegar Tá bugado Vai ter hacheio chevetes aí, tá? Acho que a panela é errada Ah, eu tô vendo Gente É que a ideia tá ali Eu tô supondo Que alguém vá ver esse vídeo Vai ver Vai ver um... Vai sim Eu obrigo minha vozinha a assistir É, eu falo pro meus inscritos também Vem Nossa Desculpa, Carol Desculpa aí, 10k É que Carol Tem uma panadinha de inscritos Caiu na casa! Claro Não, o problema é só se cair quando tá pronto, tá ligado? É, eu aí, Carol Eu vou pegar o outro É, não pode Ô, Lu, bora fazer Ai, tem um eixo aqui Tem um eixo Nós já tô trabalhando Tem um eixo Já fez uma base aqui Peraí, eu tô indo aí Eu tô trazendo o carrinho Tem madeira aqui também, se vocês quiserem Não, um lugar melhor que aquele lá, Caino É, já traz a madeira no carrinho É, traz o carrinho Cadê meu carrinho? Meu carrinho caiu lá longe Aí, Zero, quando a gente for fazer O bagulho A estamina acabou aqui Espera um pouco Bebe água Você vai conseguir subir? Vou beber cachaça, essa porra Ih, burrito, você acha que você vai ter que pegar Pega a madeira, não desce Ô, Luiz A gente vai botar uma camada de muro Pega a madeira e depois desce E depois aqueles spikes de madeira Ou a gente só vai botar os spikes de madeira Traz o carrinho, não aperto, né? Tem muita madeira Tem que colocar Tem? Ah, tem duas Tá, só pra saber Ah, eu vou tá pegando fogo Vamos fazer assim mesmo Vou botar um muro Olha, tem um monte de gravetinho aqui Um muro, fechar o bar O riozinho, o laguinho Ah, eu tô pegando Ô, pessoal Vou tentar fazer um Um carrinho Beleza Eu achei um lugar bom, né, Luiz Sim, é um bom Você quer o que com isso? Um prêmio? Não Não, é que eu quero O Luiz sabe como é uma desgraça achar o lugar plano nesse jogo Ah, sim Ah, meu filho Isso aqui é Sorte que não é Minecraft Porque senão A gente planava rapidinho Nossa, o muro já tá lá embaixo Eu tô aqui Pera Ai, eu caí Cadê meu carrinho? Para de jogar Ah, Luiz Já vai botando o chão aí embaixo Ah, tá beleza Mas na frente da porta Deixa sem Chegando Aqui, ó Tá, tá, tá Tem muita preda aqui, mas Preda? É, preda Esse quadrado aqui Ó, Luiz Esse quadrado aqui Tu deixa sem, tá ligado? Eu coloco em tudo? Tudo Vai dar um trabalhão Trabalhão Vai dar um trabalhão Chegando Vocês podiam fazer o piso O piso normal Esticar também, né? Olha aqui, GG Tem um laguinho Não tem como Tem que colocar um por um Ah, mas não finaliza Ainda a obra, não Deixa faltando um pouco Vocês querem madeira? Vou lá pegar Não, não Para de tacar madeira Em cima da casa Sai, calando Ela pode ser destruída Não, vou pegar madeira Ô, Carol Vem cá, vem cá, vem cá Vem cá Pega esses peixes Que estão aqui no dropado Pronto, fiz o carrinho aqui Enche ele com as madeiras Vamos lá, cheveto Peguei Vou lá pegar madeira Quase eu tô aqui no inventário Vou cortar madeira agora Caramba, eu buguei a árvore Alguém aí faz Eu vou tomar refrigerante Pode? Já tomei Pode? Pode Pode Só não toma aqueles Frasquinhos que faz Molotovs de vidro Que eles Eles abaixam Sem estamina Eles te zoam Depois de um tempo Eu não sabia Eu tomei um Agora a gente sabe Porque você ficou doente, né? Aí, ó A gente fala Aquela cachaceira Não, gente Eu não bebo Não, não No copo Ela me embarriu Não bebe no copo Ela bebe na boca do litro Logo Que? Mano É estranho Continua sendo estranho Como que você é estranho? Tá bugado Puxa pra fora Tá Não, na verdade Isso aí vai ficar lá Aqui dentro Tá, mas por enquanto Meu Deus, eu mostro muito feio Aqui, cheio de dente Ai Não bata em mim, seu filho da mãe Tão um aqui dentro Ai, meu Deus Eu vou morrer Tem três aqui Socorro Ai, eu morri Gente, socorro Me ajudem Gente Socorro Eu vou morrer Corre, corre Corre Que eles vão matar a Carol Corre Que eles vão matar a Carol Ela vai responder Lá do lado do mapa Não, mas é só Quando você morrer Carol, não aperta a X Tem um bicho Tem um bicho do satanás Eles finalizam Eles finalizam Se tu ficar com eles Finalizam Tem três Ah, eles me finalizaram Eu vou morrer Eu vou morrer Ai, ai, eu vou morrer também Eu tô indo atrás Eu tô indo atrás Gente, não morre Corre Agora vai, agora vai Agora vai, agora vai Foi Vem cá, bicho do satanás Que desgraça Dos peitos Vem cá, vem cá Que desgraça Pegar o teu Eu vou pegar seu dente Sua quimbra Sua quimbra Que desgraça Dos peitos Velho murcho Balanjando Na minha frente Ai, que miséria Mordei pra lá Satanás Ah, não Eu tenho que fazer a fogueira aqui, né Viajando Despeito Velho Balançando na minha cara Olha as árvores As árvores Somos nós Eu queria dizer que a gente perdeu um carrinho Porque eu não vou lá pegar Tem dois bichão lá Peraí Ah, então os esmigo Os esmigo são mole de matar Esmigo Então vamos matar Os esmigo Exu Que esmigo Que boiolagem Ai ai Esse povo que não assistiu Senhor dos Anéis Esse povo que não faz Tem um bicho Tem um bicho Ai, que fogado Olha, tem álcool aqui Olha, eu peguei madeira Vai Carol, acelera Arquiteto Nem é homem suficiente Pra fazer Engenharia Nem é viado suficiente Pra fazer designer Tá ironia que me perdoe Ai, tô pegando fogo Cadê a cabaninha? Tô pegando fogo, bicho Olha, tem um negócio de vida aqui Aqui, ó Aqui? Onde eu tô? Vem aqui, aperta a serra, rapaz Ah Que viadagem Pronto, zero, pronto Zero, pronto Zero, desculpa Bebeu uma água dessa aqui, ó Delícia Gente, o bagulho tá finalizado Agora direciona as árvores Com cuidado Quando for É, né? É, eu tô cortando as árvores Pra ir pra cá, ó Ó, tem que fazer a escada aqui, ó Pra subir lá em cima E eu terminar lá em cima também Mas faz a escada direitinha Ó, essa árvore não quebra nunca É Carol Confio em você, Carol Bate o olho, Carol Que, às vezes É só um fiapinho de É só um cabelinho de sapo Que tá prendendo a árvore Aí você dá uma rodadinha e vai Sai daí, morrido Sai daí, sai daí Você vai cair Gosto de ter uma vida perigosa Muito cuidado pra não acertar a estrutura Direcionar a árvore Eu tô direcionando pra longe Tá pego, esticão voando aqui Pode ir Pode, né? Eita Larguei O que o Carol falou? É um riado bravo da vida Eu perguntei se podia colocar As madeiras já na escada? Mas já coloquei Pode, pra mim saber Não, 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 não Vai cair no carrinho não, filha da peste O que que me matou? O que que foi o burro? Boa, anunzinho O que é o Carol? O que que derrubou a árvore ali? O Carol, olhando pra Deus aqui Ela morreu, 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 morreu Não, né? Tô com pouca vida Como é que eu vou fazer com... Tomar remédio Não tem remédio Não tem remédio Caramba, o... Esse nosso... Nossa, tô cheio de peixe aqui Gente, ó Como é que eu achei esse lugar, velho? É muito longe Não, Carol Cadê? Atrás de você Ai, que... Eita! Meu Deus do céu, olha pra trás Olha pra trás Meu Deus do céu Pega logo, pega logo Esse remédio Tá aqui O Saravá gritou, olha Desce o cacete Morreu? Tá morto Morreu? Deixa eu pegar os dentes Ai! Caralho Esses coelhos daqui Eles devem cheirar Uma cocaína da porra Na moral Alguém derrubou Uma árvore muito perto aqui Derrubaram uma árvore Em cima da casa Não, tem... Não, não Tem dois troncos E um que eu joguei Aí perto da escada Não, é que quebrou um pouco Ó, vem aqui Ó, vem aqui Carol, Carol, Carol Oi Pra você tem madeira aqui? Tem Pra mim não Pra mim não E tipo, quando eu vou passar Não dá Não dá Eu não consigo passar Mas tem madeira? Ô, gente Ó a madeira Ó a madeira Tipo, é o carrinho Colocar no carrinho Vai, Cainá Ô, Cainá não O que que tem Não, não, não Gratiano O que foi? Pronto Já? Posso? Pode Gente, o que foi isso? O que? Ô, Luiz, você já botou uma porta aí Na estrutura Pra gente ficar no andar de baixo? De noite? Olha, eu não fui aqui Colocou Tem bicho perto de mim Socorro Eu trabalho na noite Aliás, é a escuridão Sim Tem um aqui, tem um aqui, tem um aqui Eu dormi É água Eita Meu Deus, eu tenho um monte Socorro Eu tô com medo Eu tô com medo Me ajude Não, não me ajude Entra dentro da casa Entra dentro da casa Entra dentro da casa Socorro, eu monto aqui Entra dentro da casa Alguém tá pegando fogo Sai, deixa eu Deixa eu entrar, deixa eu entrar Ai, eu tô pegando fogo Constrói, 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 constrói 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 o que, champs? Dorme, dorme Não, não dá Não, não dá Só vai ir, gratioso Só vai ir, gratioso Tá salvo Aproveitei salvar também, né Cadê o zero? Por quê? Vivendo perigosamente aí, zero Tem um monte aí, zero Tem muito, tem muito Eu passei direto reto Por quê que não dá pra dormir ainda? Porque ainda não tá bem de noite Luiz, burrito, você entra aí Caraca Sério? Os bichos estão danificando tudo Agora não dá Mais um pouquinho Vai, reconstrói a casa Reconstrói a casa Aqui, ó Aqui, coloca a saída Coloca a saída Eu não tenho Coloca o quê? Coloquei tudo Falta um Falta um Eu não tenho Rápido antes que quebre Mais uma Eu não tenho Você tem, gratiano? Não, não tenho Logo em madeira Tá aparecendo Ah, então acho que foi Tem que ser madeira Foi? Entendido, entendido Meu Deus, eu achei que você tinha atacado O que você está atacando, zero? Nova Vai afastar os bichos Eu não sei se funciona Eu estou construindo Olha isso, não me coloca ainda Foi, foi, foi Atrae de ser, Lu Atrae de ser Gente, vem dormir Atrae de novo Deixa eu entrar, deixa eu entrar Socorro Deixa eu entrar Vem dormir Já dá pra dormir? Já dá, já dá Ah, estou me empurrando Falta um Falta dois Falta um Fica em cima Vixe, minha nossa senhora Todo mundo nesse negócio Olha Aproveitando aí Que todo mundo já dormiu E etc e tal Esse vídeo vai ficando por aqui A terceira parte Vocês vão encontrar No canal da Carol Se virem por lá Cobrem lá E é isso aí Todo mundo se despede Tchau Tchau E é isso aí Esse vídeo fica por aqui Pra Engaixei Se você gostou Deixe seu like Se você não é inscrito E quer acompanhar a série Você se inscreve aqui Se inscreve no canal da Carol Que também está aqui Na descrição Vai estar no card E vai estar no recomendado Na lateral do canal Recomendado? Ah, vai tomar Enfim Beleza? Não consigo perdoar Esse vídeo vai ficando por aqui Aquele abraço Valeu, falou E eu fui Não consigo perdoar Não consigo perdoar Não consigo perdoar Não consigo perdoar